O Negros está tudo libertado, agradeço a Deus e a Princesa Isabel, que o avô dele mesmo aqui pagou 100 contos para sair do cativo. É uma farsa, o 13 de maio é uma farsa. Não dizem que eu fiz afirmar, eu vou fazer a Princesa Isabel, pode afirmar. Quando chove, quer do S1, pode levar para a pista na cama, um lugar desse. O primeiro trabalho vai ser dizer, existe, para depois a gente ir fazer alguma coisa para eliminar ou para diminuir. Temos que ter orgulho da nossa cor, entendeu?